Olha a Ness Organa em Miami de Juliette, rapaziada, mano, Sukuna novamente nesse canal, mano, Sukuna tá totalmente em alta, velho, VMZ, Rei das Maldições, FitMH, esses dois tão que tá com essas parcerias, mano, mas enfim, rapaziada, vambora, mano, eu criei outro canal, tá, eu criei um canal só pra shorts, eu não sei se eu vou continuar postando shorts nesse, ou vou ter uma diminuída crescente demais, é, não, vou diminuir bastante a quantidade de shorts que eu postava por dia, no máximo, vou postar um por dia, tá, eu postava três, enfim, É, esse canal aqui vai ser mais focado pra vídeos longos, beleza, se vocês gostam de shorts, vão lá no outro canal, mano, porque vou deixar o primeiro, mano, primeiro link na descrição, vai lá, mano, fala que veio por esse canal, mano, e é isso, chama Vinci o canal, mano, né, continuação do Vinci React, mano, mas enfim, rapaziada, é isso, bora lá, sem mais delongas e... Mano, Sukuna tá em alta pra caramba, velho, acho que não vai ter legenda, mano Já gostei do beat, mano É, já está em alta pra caramba Tá Cara, olha essa voz, mano Ah, você cara bizarro, velho É, já está em alta pra caramba, velho, é, já está em alta pra caramba, velho, eu vou deixar o mesmo diferente, não, 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 não. Que se iniciara das maldições Mas pra se alimentar É o que ninguém fez por milênios Eu não tenho reação, mano O que foi isso, velho? De verdade Cara, aquela Rapazada, aquela parte que me repiu inteiro, velho Meu Deus, velho E quem pensa nesse cara, mano? Aí Aí Mano, esse cara é foda, velho Chama o quê? Chama o quê? Não mesmo Quem vai parar esse cara, mano? Vai, foca Cara, calma Que agora eu tenho que focar de novo, meu Deus Olha, mano A câmera, ela é bizarra Eu tô na frente dela, não tem nada Ela prefere focar minha mão Que minha cara E aí? Terminal, vamos fazer o vídeo desfocado mesmo Fazer o vídeo desfocado Eu não vou digitar isso aqui, mano Não é possível Olha o Youtube não, né? Câmera Olha isso, mano Cara, eu vou deixar isso no vídeo Só pra vocês verem, mano Olha isso aqui, ó Minha mão, ó Foca certinho Aê Não voltou, mano Não é possível Eu vou ter um ataque, mano Tem muito toque nisso, velho Não, peraí Peraí, rapaziada Vocês vão ver essa parte, mano Não tô nem aí Calma Calma Cara, não é possível Mano, é isso aí Uma hora ela foca Vai, vambora Tomar essa rap Mano, essa música tá muito boa, velho Tá bizarra, mano Saca, não vai me matar um dia Rapaziada, mano Vocês vão ver isso aqui, velho Olha o tempo que eu fiquei, mano Tô tipo, sei lá, 30 segundos falando isso Mano, eu vou desativar minha câmera Olha isso, velho A câmera não volta, mano Vocês vão ver tudo isso aqui, mano Pra vocês verem O que que nós passa, mano Ó, moleque Voltou, mano Bora Música Boda, mano É muita pelar, mano É muita pelar, mano É muita pelar Pra te desmantelar Se toca na minha hand O amor No meu trono Eu já te avisei Que segunda vez não haverá Vários braços Vários olhos Abriu olhos Crianças e mulheres Era um foco Rei dos reis Eu meio Não pode Vá gravando esses cediceiros E não é segredo Sempre cheio de olhos Mesmo sem a expansão de domino Eu nasci pra dominar Fukuma, Missushi Pra te desmantelar Se toca na minha alma Morera Pro meu trono Eu já te avisei Que segunda vez nunca haverá É, louco, mano Rapaziada, eu falo que Tipo assim O VMZ tem Acho que Não vou falar melhor Uma das Tipo, dois Top dois, assim É, da melhor cena Da melhor voz Da cena geek Mano, o VMZ É bizarramente bom Essa música ficou muito bom, mano Não me lembro a parte do refrão, velho Eles juntaram um monte de voz Eu não sei nem o que eles fizeram Mas ficou muito Essa música pra mim Tá melhor até agora Das que eles lançaram, mano Mas enfim, rapaziada Não se esqueça Se inscrever nesse canal Bora pros 40k, mano E gente Quem gosta de shorts Vai no primeiro link Na descrição, mano Porque eu criei outro canal Vou mostrar shorts só por lá Esse daqui vai ter pouquíssimos shorts Beleza? É isso, rapaziada Até a próxima